Para o nosso licor de café, então, eu tenho três colheres de sopa bem cheia de café solúvel, que eu vou colocar aqui no liquidificador, junto com 300 ml de água bem quente. Uma colher de sopa de essência de baunilha. E aí, a gente bate isso daqui para dissolver esse café. Não é preciso muito tempo. Dissolvido o nosso café, eu tenho aqui três colheres de sopa de creme de leite. O leite que nós vamos colocar aqui. E uma lata de leite condensado. E vamos bater novamente, agora por um minutinho. Para finalizar, 300 ml de alguma bebida alcoólica. Aqui eu estou usando cachaça, você pode usar vodka, você pode usar rum ou você pode usar conhaque, tá? O conhaque, ele é um pouco mais forte do que a cachaça. Então, você pode usar aí 200 ml, tá? Para ficar um pouco mais fraco. Batemos mais um pouquinho. Tá pronto o nosso licor de café. Isso tá bem cheiroso. Agora a gente vai colocar isso aqui numa garrafa, né? Ó, vai render aí bastante. Essa garrafa aqui, ela é de um litro. Vai render aí um pouco mais de um litro, tá? Olha isso, que maravilha. Vai render em torno de um litro e 200 ml, por aí. E agora, eu vou guardar esse licor na geladeira. A gente toma ele frio ou gelado. Na geladeira, esse licor vai durar aí bastante tempo, que já já a gente vai provar e eu vou falando para vocês. Olha que bonito. Vou servir aqui, olha. Vamos provar. Gente, é claro que eu não deixei isso aqui esfriar na geladeira o tempo necessário, porque eu estava doido para provar isso com vocês. Mas, como eu estava dizendo, na geladeira ele vai durar aí até três meses, tá? Bem tampado, armazenado adequadamente. Na geladeira, uns três meses você vai ter o seu licor. E é óbvio que, quanto mais o tempo passar, melhor ele vai ficar. Feito assim na hora, é bom que você deixe ele descansar. Se você achar que o resultado vai ficar muito forte, você pode diminuir na quantidade de bebida alcoólica, colocar, por exemplo, só 200 ml, ou você pode também aumentar um pouco na quantidade de café. Enfim, você pode trabalhar com esses ingredientes, aumentando um pouco o café, diminuindo um pouco a bebida alcoólica, enfim, para deixar do seu gosto, tá? E aqui, agora, saúde. Muito bom! Muito gostoso! Gente, isso aqui está perfeito! Maravilhoso! Vou ficando por aqui com o nosso licor de café. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau!